I can't get much longer That don't kill me It only makes me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much longer Respirar um pouco Minha lá sinto igual estou Kinko igual estou Bolo que já vem me Vou deixar eu Não tava lá Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu Pro seu trabalho Sabia que o patrão Também não tava lá Naquele dia ninguém saiu